Eu, antes de encerrar, quero até fazer uma correção aqui na minha fala. Eu acabei usando a expressão, ainda bem que veio a pandemia. Infelizmente, com o advindo da epidemia, cessaram-se as aulas e automaticamente as creches. Então, eu peço a Deus todos os dias que nós possamos acordar com os noticiários e que alguém conseguiu uma vacina para que estirpe esse mal que assola o mundo todo. Não havendo mais inscritos e nada mais havendo a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a sessão ordinária a realizar-se no dia 8 de junho de 2020 na Avenida Mental. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão. Lembrando também aos senhores que amanhã, às 18 horas, nessa casa, o vereador Edson PC fez um convite ao ex-prefeito Zé Gasparino para falar um pouco sobre água e nós passaremos o link para que os vereadores possam acompanhar, que eles quiserem, mas vai ser amanhã, às 18 horas. Vamos? Também quero justificar, desde já a minha ausência, que eu tenho um compromisso amanhã à noite e não poderei participar anteriormente agendado. Eu também faço o mesmo, viu, senhor presidente? Vou estar justificando porque eu não estarei... Amanhã tenho um compromisso já agendado para as 17h30, eu não conseguirei, vai até... Obrigado, viu? Eu já, senhor presidente, eu até já justifiquei no... No grupo. No grupo para o vereador Edson PC da impossibilidade. Aqueles que puderem acompanhar... Marcos? Então, só justificar eu tenho um compromisso amanhã no final da tarde, se não conseguir desmarcar... Não, não terei como participar. Perfeito. Aqueles que puderem participar, eu acho que é algo a ser discutido, o momento é ruim, em função... Vamos ter que fazer por videoconferência, mas será aproveitado, será gravado por todos, e cada um tire as suas conclusões, e que nós possamos, juntos, criar uma situação diferenciada, principalmente na questão hídrica para o nosso município, em função até mesmo do plano diretor que devemos ainda votar nesse ano. Senhor presidente, só para complementar, posso? O senhor bem destacou aí a questão da água aí, importante destacar que o nosso querido ex-prefeito, José Gasparini, por diversas vezes já assistimos, tivemos a oportunidade de conversar com ele, pessoa experta no assunto, e por diversas vezes apresentou na Câmara e já participei também. Mas fiquei feliz em ouvir o senhor dizer que vai ser gravado, então eu estarei acompanhando pela gravação também. Obrigado, senhor presidente. Será importante para que todos possam discutir, criar e levar uma solução para o nosso município. Então agradeço mais uma vez a presença de todos e dou por encerrado a presente sessão.